Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante, muito legal para vocês que é o método Fanart 2.0 de desenho Então eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo esse curso é só clicar lá que você vai ser direcionado para a tela desse curso É um curso que vale muito a pena se você quer desenhar personagens mais de um modo profissional Então além de desenhar quem desenhou com o Thiago agora tem o método Fanart 2.0 Quem quer aprender a fazer seus personagens favoritos Dragon Ball, Naruto e tudo mais é só clicar lá no link na descrição do vídeo Um grande abraço, até mais Então gente, hoje vamos desenhar o Detetive Pikachu atendendo a pedidos e o filme que está aí para ser lançado Então vamos lá começar o nosso Detetive Pikachu A gente faz esse formato aqui meio tortinho Parece um círculo levemente torto para a cabeça E aqui embaixo a gente já puxa o corpinho com esse formato assim que eu costumo falar de coxinha Já podemos puxar as orelhinhas aqui na parte de cima Primeiro aqui para a esquerda e a segunda para a direita desse jeitinho aqui, pode ser um pouquinho maior que a minha se você preferir Vamos já puxar aqui um bracinho assim que ele tivesse com a mão assim na cintura E o segundo bracinho para o lado Começa mais gordinho, fica mais fininho Com o círculo eu vou fazer a mãozinha Eu faço os dedinhos aqui agora assim Ele vai estar segurando uma lupa Igual de Detetive, igual do Sherlock Holmes O cabinho e agora um círculo aqui em cima para a lupa Vamos fazer mais um risquinho aqui desse lado e um risquinho ali do outro para deixar mais três dedos Os pezinhos agora Começa gordinho também vai ficando mais fininho embaixo E agora sim o primeiro pezinho com dois risquinhos dentro e o segundo pezinho com mais um risquinho ali como se fosse o dedinho dele Aqui está a base do corpinho do Pikachu As bochechinhas com duas curvas assim Os olhos É levemente reto em cima e redondo embaixo Ele é só meio reto em cima e redondo assim Diferente do desenho animado Ele tem mais cores aqui dentro dos olhos Não é só preto com uma bolinha branca O nariz que é com um triângulo bem pequenininho e a boca também com um risquinho bem pequeno A base do corpo está aqui Agora a gente tem que ir acrescentando as coisas Ele tem um chapéuzinho de detetive também Vamos fazer um curvo desse jeito Com uns risquinhos dentro Parece um pouco o chapéu do Chaves Mas é a do Sherlock Holmes E uma abinha aqui embaixo desse jeito Dois risquinhos nas orelhas Um em cada orelha Que é de outra cor E tem a cauda Com formato de raio Aqui assim, desse jeito Começa mais fininho E vai ficando bem largo Aproveitando já deixa o seu gostei Não esquece de curtir Que é muito importante Ajuda bastante o canal O seu joinha Então está aqui todo o desenho do Pikachu E agora com a caneta Nós vamos ajeitar Dar uma ajeitada nesse desenho Onde está meio tortinho A gente vai deixar mais retinho agora Vou começar aqui pela cabeça Vou contornar o chapéuzinho A rabinha aqui do chapéu Os detalhes de dentro Aí O detalhe de cima também Tipo um lacinho E agora sim vamos para as orelhas Segunda orelha E assim a gente vai contornando Todo o Pikachu Aproveitando Já dá um recado bem legal Que é para você se inscrever Lá no Vale A Pena Ler Que é o meu novo canal Que eu dou dicas de livros Sempre comparo lá os livros Com filmes Quando possível Então vai lá Se inscreve também Em Vale A Pena Ler Tá bom? Aqui no final do vídeo Vai ter um link ali Para você clicar E isso já vai ser direcionado Para lá Tá bom? Então quem puder me ajudar Se inscreve lá também No Vale A Pena Ler Então enquanto isso Vamos contornando aqui Todo o nosso Pikachu O bracinho dele A patinha Dois risquinhos assim A segunda patinha também Dois risquinhos Um risquinho né Na segunda Que está de lado o pezinho Contornando aqui a cauda É legal contornar com calma Devagar Tá bom? Sem pressa Lembrando também Que eu estou usando Uma caneta própria Aqui para desenho Mas dá para vocês Desenhar tranquilamente Com qualquer tipo de caneta Tá? Não precisa ter Igual a minha não Tá? Então qualquer caneta Bic aí Qualquer caneta Canetinha Dá para a gente fazer Desenhos super legais Eu faço com esse aqui Para ficar fácil A visualização Na casa de vocês Tá bom? Vou contornar o olhinho Aqui agora Nessa parte é importante Ter bastante atenção É reto e redondo Tá? Reto em cima E redondo embaixo O resto eu vou contornar Com uma caneta mais fina Afinal o meu desenho É pequeno Se o seu desenho For um pouquinho maior Que o meu Pode ser a mesma caneta Tá bom? Os olhos Tem dois círculos dentro A bochechinha O focinho E a boquinha Também Tô contornando aqui agora Prontinho Tudo contornado A gente pode fazer Um detalhe aqui Do chapéuzinho Do lacinho ali em cima Uns risquinhos aqui dentro Da lupa Como se fosse vidro Assim E é basicamente isso O desenho é esse Agora a gente Ah o rabo Eu tava esquecendo Do risquinho aqui Na cauda dele Agora sim A gente vai apagar Pra tirar as marquinhas De lápis Afinal ele é amarelo Então ele tem uma cor clarinha A gente deixar o lápis Acaba borrando Tá bom? Então é importante Limpar bem Pra agora sim A gente poder Colorir o nosso Detetive Pikachu Então vamos lá Já separei aqui Algumas cores Vou começar pelo amarelo Que é a cor mais clara Então vou pintar aqui Todo o corpinho dele Que é amarelo Com esse tom de amarelo aqui Deixei uma marquinha branca Ali em cima da orelhinha Como se fosse a luz Tá? Mas é que é opcional Você pode pintar chapado Pintar todo o corpinho dele De amarelo Se você preferir Ou pode fazer como eu fiz E deixar aquela marquinha branca Ali em cima Representando a luminosidade A claridade Que tá batendo ali Na cabeça dele Vou pintando tudo aqui Se for pintar com canetinha É legal pintar com calma Assim Um risquinho Depois do outro Tá? Ah Olha só Uma dica Vou pegar um lápis Vou fazer umas marcas Mais escuras Assim de lápis Que é onde já é Um amarelo mais escuro Como se fosse um sombreado Tá? Então já vou pintar aqui Com o próprio lápis Grafite Olha só Vou pintar Pra não precisar usar Dois tons de amarelo De canetinha A gente vai usar um tom só O pezinho aqui Também tem umas marquinhas Uma sombra E aqui embaixo da cabeça Também uma sombrinha Então fiz essas sombrinhas Olha só Aqui no braço também E eu vou pintar Com o mesmo amarelo Que eu tô pintando O corpinho dele Mas uma dica legal É você pintar primeiro Onde não tem a sombra Tá? Você pinta o corpo Normal dele Onde você já ia pintar Depois você pinta Essas sombras aqui Essa parte sombreada Que a gente fez de lápis Porque se você pintar primeiro Pode ser que borre O amarelo pode ficar Um pouquinho mais escuro E acaba borrando Do seu desenho Então pinta primeiro ali A parte branca Onde é amarelo só Tá? E deixa a sombra ali O sombreado Para pintar por último É um truque bem legal Vou pintar aqui a cauda É legal fazer esse contorno Assim primeiro também Para não correr o risco De pintar para fora Acabar errando ali Borrando um pedacinho Mas se acontecer Não tem problema também Aí pintei tudo E agora sim O pezinho Agora eu venho pintando A parte que está O sombreado ali De lápis E dá esse efeito Bem legal Fica o amarelo mais escuro Bem estilo de sombra mesmo Aqui do bracinho Aqui do pescoço E o segundo bracinho Aí Legal Tá ficando legal O nosso detetive Pikachu Essas bolinhas no rosto Eu posso fazer De vermelho ou de laranja Vou fazer mais de laranja Que é o que está aparecendo Ali na propaganda Do vídeo Do filme Que vai ser lançado De marrom Eu vou pintar O cabo aqui Da lupa E também O chapéuzinho dele Que é de marrom Como se fosse de couro Vou pintar aqui de marrom Mais uma vez Deixei uma marquinha branca Ali Como se fosse a luz O lacinho aqui Também Pronto Ah Com um tom mais claro De marrom Ou bege Olha Vou fazer Esse sombreado aqui Do chapéuzinho Tá Para não ficar branco Direto Mas para ficar apenas Mais claro De preto As pontinhas Aqui das orelhas Do Pikachu Aí também tem o detalhe Dos olhos Aqui Essa parte de dentro É preta Minha canetinha preta Não está muito boa Essa parte de fora Também é preta Aí Agora vou dar uma ajeitada Com a caneta Tá gente Porque essa caneta Como vocês puderam ver Está bem larga Ela vaza muita tinta Dá uma ajeitadinha Aqui com a própria Caneta de desenho Tá E o olho A gente vai pintar Também Não vamos deixar Sem cor não Tá Um marrom bem claro E no brumel Quase Aí Deixa só A claridade branquinha Ali aparecer E por último De cinza Aqui A gente vai aqui Finalizando Espero que vocês tenham gostado Do Detetive Pikachu Atendendo a pedidos E não esqueçam de curtir E acompanhar aqui o canal Amanhã tem mais Valeu Tchau Tchau